GRIM Green Party Snegri Green Green Party Snegri Ще въртиме с Авери, после гледам Томми Джери Green Party Snegri Green Green Party Snegri Ще въртиме с Авери, после гледам Томми Джери Eu sou super aqui, taricati, движam-se Sos mazerati, s'beli, cherni, cadillaci Pagli, chukah-se, estratia Colco, muito, eu estou expusado E o cheio te vi, eu estou expusado E o trabalho eu fiz muito bem Eu tenho a army L3, e o ratos Eu tenho um, eu tenho um, mas Eu estou com o peço, eu estou com o sujeito A remix da esfora, não me escutei Não me escutei, não me escutei Wannabe sem, mas como? Não, não me se faze, bro Colonite bramchut, prozorcite se mraștiat Balacite mălchut, legendi se zavrăștat Do peta se vărtiat, tuzarite se blăscat Всичki paga rmiat, usite vi nastrâhvat Green Party Snigri, Green Green Party Snigri Щe vărtime s'aberi, poste glerem Tomi Jerry Green Party Snigri, Green Green Party Snigri Щe vărtime s'aberi, poste glerem Tomi Jerry Green Party Snigri, Green Green Party Snigri She vărtime s'aberi, poste glerem Tomi Jerry Green Party Snigri, Green Green Party Snigri She vărtime s'aberi, poste glerem Tomi Jerry Babarecă, turmozia, bra, toia, uite kăde se vse Horata mi wikat, чаяk basi, ako tunga se Ako se fiu miroch i razbrah, če cъcam nefe se Vcluci joytikata, pak, gled e, karem bez răce Eu já falo em jointes, estremei Kucca do preto, creche mi A rebate na redigia Vícam, sedi-se, está na casa Crivi, ki-fi, fofo, разбira-s-ti O hip-hop, ligue e zaspi-vai Eu sou tuca, brat Kev-te-se, porque sempre se drop Puxa-te, choca-te, se obrecha-te Nia-koi shot, provo-vai, toia purple sword Baby, iscam novo record Do peto ti é confort Green party's negris Green, green party's beri She vartime-s-s-s-s-seri Posta glerem-tomigeri Green party's negris Green, green party's beri She vartime-s-s-s-s-s-s-s-seri Posta glerem-tomigeri Green party's negris She vartime-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s. Извъдете всички joint-ov-e Bluntove, cigar e bongove Tazi veche o tempo é Da esbukhne me za 2 Vrkam v paketite Yaki sa ofertite Noo, brat, che pukam me